Você consegue identificar em que local esse comercial de carro foi gravado? Isso mesmo, os cenários utilizados nele ficam aqui pertinho da gente, em Laguna. Já nesse outro comercial, foram utilizadas várias cenas gravadas na Serra do Rio do Rastro. Nossa região é muito rica em paisagens, por isso não chega a ser surpreendente ver produções assim gravadas por aqui. Mas em Tubarão, foram poucas as vezes em que os cenários foram utilizados em produções importantes. Pensando em incentivar ainda mais esse mercado do audiovisual, a Prefeitura da Cidade Azul enviou para a Câmara um projeto de lei. A intenção dele é instituir uma comissão para estimular o setor por aqui, incentivando não só a produção cultural, mas um desenvolvimento econômico bem significativo. A expectativa naturalmente é atrair a atenção de quem é de fora para a nossa cidade, seja através dos aspectos turísticos, de divulgação da cidade, que atrai outras pessoas, seja através das próprias produções que acabam movimentando hotéis, restaurantes, acabam movimentando pessoal da área de maquiagem, figurinistas, enfim, os próprios produtores naturalmente. A intenção é incentivar a utilização de cenários aqui em Tubarão para gravação de comerciais, séries, novelas, filmes, enfim, qualquer produção audiovisual. Para isso, o projeto de lei propõe um conselho gestor. Com representantes de vários órgãos e setores, a comissão deve facilitar a emissão de licenças para as filmagens, por exemplo. A Profundação Sabor Natureza é uma das envolvidas. Às vezes você precisa, para gravar algum tipo de cena, você precisa fechar uma rua, uma praça, ou até uma portaria de um prédio, ou um órgão público que seja envolvido no processo. E isso requer que previamente seja autorizado. Ele vai dizer as necessidades deles e automaticamente a gente vai encaminhar para cada um desses órgãos que estão envolvidos na comissão darem o seu aval, o seu parecer no processo. O objetivo é também montar um catálogo com as mais variadas paisagens de Tubarão. Isso para ter em mãos material para apresentar aos produtores de audiovisual quando vierem procurar cenários para as produções. Não só das belezas naturais, mas também das características culturais da nossa região aqui. São coisas que passam a ser interessantes a gente ter já elencado numa lista de possibilidades para que esses produtores venham a aproveitar essas locações. Os órgãos envolvidos pretendem movimentar não só Tubarão, mas todos os municípios que fazem parte da instância de governança regional para desenvolver projetos assim. Aqui em Tubarão, o projeto de lei já está tramitando na Câmara de Vereadores. Esperamos que siga com a sua aprovação, porque isso abre o município para estar recebendo principalmente produções internacionais e nacionais que vão expor a nossa cidade, que vão gerar uma exposição, vão apoiar o desenvolvimento de todos os elementos turísticos e vão ajudar também na divulgação da cidade e na geração também de renda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.